Oi pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal pessoal você já vocês têm uma plantinha ou já tiveram dessa aqui ó que a falsa érica quem tiver aí pessoal quem já teve me diga se é normal ela vai ficar assim ó tá tá secando essa galha aqui ó tá sem folha ó e ela tem algumas florzinhas nessas galinhas aqui ó eu era louca para ter essa plantinha e comprei morreu aí agora eu comprei essa tava tão linda pessoal tão linda mas ela já tá assim ó perdendo folha não sei se é normal a branquinha que eu comprei agora há pouco que eu comprei essa daqui primeiro né ó tá assim ó secando as galinhas a branquinha vou mostrar para vocês também ela tá começando a queimar aí ela tava ali ó onde tá essa rosa aqui essa roseira aí eu trouxe para cá porque ali tava batendo mais sol aqui ela pega menos sol né que ela também gosta de sol mas aqui tá muito quente aqui pessoal aí eu acho que que tá ajudando um pouco ela não sei né ó então parece que vocês deixem nos comentários pessoal se é normal ela secar assim né eu já eu já tirei um pouco já belisquei assim um pouquinho raspei assim um pouquinho tá verde essa galinha que tá vendo também ó então acho que ela vai rebrotar não sei né ó ela tá assim então aproveitando aqui também pessoal aí eu trouxe para cá ó a minha lamparina chinesa que o sol também tá começando a judiar ó ó secando as folhas aí eu trouxe ela para aqui ó que aqui ela fica encostadinha encostadinha no muro e o sol não judeia tanto né não queima muito ó só tá fazendo assim mesmo ela tá com um botãozinho aqui ó aí eu tô com medo né dela ficar feia ó aqui embaixo ela tá saindo um monte de galinhas ó aqui no tronco dela e ela tá assim ó se eu ver que o sol vai bater eu ainda não olhei eu ia observar ela né para ver se o sol aqui não bate muito nela aí hoje ela ficou aqui eu nem observei se o sol foi muito para ela né ó ó porque aqui tá muito quente viu pessoal a bromélia que a minha amiga teca trouxe para mim eu dei uma uma muda minha irmã olha o tamanho dessa daqui já e ali atrás vem outra ó ele tá no mesmo vasinho essa peperomia aqui ó pensa não peperomia não sei vocês mas para mim ela é muito chata ela tava linda e só olha o que tá restando dela tá aqui né nossa folha aqui ó já apodreceu né aí ela tá com umas folhinhas novas ó nessas daqui e tá aqui né a minha epícia tá horrível ó ó que só tá fazendo com ela pessoal só que aqui não bate muito sol né é mais a parte da manhã e ela tá queimando vou ter que trocar ela de local senão vou acabar perdendo ela né ela tá assim vou aproveitar aqui o vídeo e mostrar para vocês ó os coleus estão pegando viu estão pegando estão começando a ficar bonitinho aí eu fiz uma mudançinha aqui né ó botei essa minha rosa do deserto aquela bem grandona que é quase 5 horas da tarde já viu pessoal olha só ela só já tá se pôndo ali ó aí pessoal eu coloquei tá escuro aqui mas coloquei ela aqui ó bem encostadinho o muro a heresinha eu coloquei aqui essa roseira aqui ó essa roseira aqui é de cacho ela ela ficava aqui coloquei ela para cá aqui ficava o tripé com a falsa aérea ali né eu levei para lá coloquei essa bromelha aqui que ela ficava ali essa daqui ficava ali eu trouxe ela para aqui porque eu coloquei minha chuva de prata aqui ó para levar sol que ela tava muito ali levando pouco sol e tá com muita coxonilha né e flores não esquebou nada então muito pouca flor ela tava flor indo muito pouco ali aí eu trouxe ela para cá ó que aqui eu cultivei a outra que eu perdi né quando eu fui organização no quintal já falei para vocês a gente colocou ela colocou ela para aqui ela morreu ela era aqui ela era linda então eu trouxe essa daqui para ela ficar aqui no lugar que era a outra né que a outra se desenvolveu bem ó pessoal tá chovendo tá chovendo não tá já caí na aqui na tarde né ó aí tá assim se sair barulho é o bebê do vizinho chorando aí rosa do deserto estão por aqui a grande eu levei para ali né que eu já mostrei para vocês e eu vou mostrar para vocês que eu plantei meu aqui é as esqueci o nome dessa reseda eu acho minha reseda branca e a rosa que ainda tá no outro balde pequeno ali nessa aqui querendo aparecer ó os bulbos da rosa do deserto que eu plantei aqui apodreceu todos eu vou colocar uma rosa do deserto que eu tenho ali aqui esse substrato tá muito bom nesse daqui mesmo vou plantar alto aí pessoal ó o que eu fiz aqui forfei essa terra toda tirei um um pé de merteolato que tava cheio de fungo e tirei uma árvore da felicidade que não é essa variedade aqui ó é a outra que eu tenho ali aí eu tirei ela daqui porque eu tenho outra ali para plantar esses dois hibiscos plantei o rosa e o amarelo o amarelo já tá vindo botão né ó eu já mostrei para mostrar para vocês aí ficou assim ó fofei aqui essa terra aqui tava muito boa que eu jogo casca de verdura aqui dentro essa fifofá e é para o mal tijolos aqui ó que é para os bichos não ir mexer mas ainda entra e mexe e violece mesmo tava tem marca das patas dela ali ó aí tá assim pessoal tomara que ele flora eles dois se desenvolva bem floresça bastante né esse meu aqui tá gostando ó o tricolor tá lindo então acho que ele vai gostar também né aí ficou assim ó aí a chuva de prata ali né e aí rosa do deserto aqui ó coloquei essa daqui que tava quase no chão num bloco daquele mais baixinho ó coloquei aqui nesse mais alto tá com florzinha ó ó que linda só essas florzinhas da rosa do deserto essa daqui tá perdendo muitas folhas né mas depois ela se recupera a outra tá assim com muitas flores e aquela ali ainda tá essa daqui é a minha metischa que tá sem flor ó replantei no balde eu acho que eu vou passar ela para aquele vaso de cimento ali e aqui eu tenho essa ó essa daqui tá bonita também a folhinha amarela aqui ó aí tá assim por aqui né então esse é o vídeo deixa o joinha nesse vídeo que vai me ajudar aqui ó ó ó o hibisco vermelho ali com florzinha e fiquem todos na paz de cristo e até o próximo vídeo tchau pessoal